Olá seres, sejam bem-vindos à experiência, meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar pra vocês como foi a minha experiência na Deep Web. Esse vídeo vai ser bem complicado de gravar, talvez coloque meu canal em risco, então eu peço encarecidamente que você ajude meu trabalho deixando um likezinho. Vai ajudar bastante. E comenta pouca rontas, tá? Primeiramente, eu gostaria de avisar quem tá aí assistindo que tem crise de ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer coisa relacionada, não dê continuidade nesse vídeo porque eu vou entrar em assuntos bem pesados e isso pode acarretar ansiedade ou algumas sensações meio desagradáveis em você, tá bom? Inclusive, isso já aconteceu em uma outra vez, uma amiga minha tava fazendo live, eu entrei na live dela e comecei a falar um pouco sobre as coisas que eu vi na Deep Web e ela teve que desligar a live porque ela ficou com crise de ansiedade. Tá, eu vou tentar contar pra vocês o máximo possível aqui de forma que não ingere problemas. Mas, antes de dar continuidade aqui, eu vou dar uma resumida e explicar pra vocês o que é a Deep Web ou Dark Web, como gostam de falar por aí. Explicar como que funciona e tal, porque muita gente acaba disseminando a informação errada, eu mesmo não fazia ideia do que era antes de ter o contato. Então eu vou explicar um pouquinho aqui, bem pouquinho porque eu não sou também um especialista da Deep Web. Tá, por onde eu começo? Existe a internet, e a internet que a gente tá acostumado a utilizar se chama Surface. Decora esse nome, Surface. E existe a Deep Web, que é uma rede muito mais restrita, que não é todo mundo que tá acostumado a acessar, não é todo mundo que sabe acessar, mas ainda assim, lá é onde tem a maior quantidade de conteúdo postado na internet no geral. Existe até uma ilustração que explica o que a gente consome na Surface e a quantidade de conteúdo que tem na Deep Web, que é muito mais, né? A gente tá só na ponta do iceberg. Mas para pra pensar num negócio. Se tem muito mais conteúdo na Deep Web do que na Surface, que é onde a gente tá acostumado a acessar, Como que você não conhece tantas pessoas que utilizam ou que produzem conteúdo pra Deep Web? Já parou pra pensar nisso? Peraí, se tem muito mais acesso na Deep Web do que na Surface, se eu fizer um canal na Deep Web vai ter mais acesso do que o meu canal na Surface? Bom, vamos lá. De forma muito resumida, a Deep Web é uma rede que fica dentro da internet, que não tem regulamentação. Ou seja, você pode encontrar qualquer tipo de conteúdo lá. Mas não significa que por isso só vai ter conteúdo ruim, conteúdo gore lá. Não, lá tem bastante conteúdo interessante, muito ainda, inclusive mais conteúdo do que na Surface. Porque, né, o iceberg explica. Inclusive, a maior parte do que você encontra de conteúdo lá dentro é conteúdo bom, não é conteúdo negativo, gore. Tem que procurar, tem que dedicar pra encontrar, entendeu? Da mesma forma que você precisa se dedicar um pouco pra procurar coisa errada na Surface, você tem que se dedicar pra procurar coisa errada na Deep Web, não é tão diferente. Talvez a proporção de coisa ruim pra coisa boa lá seja um pouco maior. Não é assim, você, nossa, estou na Deep Web, pan, vídeo de morte, meu Deus! Pra ser bem sincero, vai ser até um pouco mais difícil de você encontrar o conteúdo que você tá buscando na Deep Web, porque os navegadores de lá não são como os que a gente tá acostumado. O Chrome, o Firefox, o Safari. Então, é um pouco mais difícil de entender, não é tão intuitivo assim. Então, fica um pouco mais difícil de encontrar até coisa ruim. E o navegador mais famoso que se utiliza pra entrar na Deep Web se chama Tor Browser. Hoje em dia, o Tor é só um navegador que foi utilizado pra você conseguir acessar essa rede. Mas, quando ele foi criado, foi com outro propósito. O Tor foi um projeto de rede militar pra conseguir trocar informações de forma anônima. O nome nem era Tor na época, era Onion Routing. Porque com ele era possível utilizar a rede, passar e receber informações, sem ter o IP rastreado. O IP, pra quem não sabe, é o número de localização de onde você tá acessando. Esse nome esquisito não foi dado por acaso, foi dado porque realmente a rede funciona como uma cebola. Por camadas. Que são camadas encriptadas pra que o IP não chegue no destino final. E é por isso que o logotipo do Tor Browser é uma cebola. E os links que a gente acessa lá são .onion. Provavelmente quem já ouviu falar sobre a Deep Web já ouviu falar também que ela é dividida em camadas. E quanto mais profunda a camada, piores as coisas que você vai conseguir encontrar. Mas é balela, não tem nada a ver. Talvez as pessoas se confundiram com esse negócio de camadas da cebola aí, por causa das camadas encriptadas. E acabaram criando essa informação. Mas a Deep Web são redes. E meio que as pessoas nomearam cada rede de uma camada, sabe? Mas não tem nada a ver. É que cada rede vai ficando um pouco mais restrita e com um pouco menos de conteúdo. Tem o Tor Browser, que acessa a Rede Onion. Tem a Freenet. Tem a I2P, que são as três camadas mais famosas. Olha que merda eu falando camada. São as três redes mais famosas. Mas a galera vai nomeando isso de primeira, segunda e terceira camada. Tá, agora vocês têm noção mais ou menos do que é a Deep Web. Tomara que eu não tenha falado grossa aqui, porque eu também não sou um especialista. Eu só tive mais contato e algumas pessoas me passaram essas informações. E beleza, como eu conheci a Deep Web. Sabe aqueles seus amigos que faz TI? Todo mundo tem um amigo que faz TI. Eu sei lá por que motivos esses caras aprendem a entrar na Deep Web. Não deve ser na faculdade, mas deve ser com pessoas da faculdade. Então, o meu caso foi por causa de um amigo desses. Oi, e aí Doug, beleza? Ô, beleza cara, e você? Ô, tô beleza também. Cara, cola aí em casa. Eu descobri um bagulho muito louco. Sério? Que bagulho muito louco, mano? Ô, fala baixo, cara. As pessoas não podem saber o que é, não. Chama Deep Web. E aí, beleza? Fui na casa desse amigo meu. Ele me mostrou um monte de coisa lá. Horrível, horrível. Mas isso me gerou uma curiosidade. Do tipo, cara, se nesse lugar tem aquele tipo de vídeo, o que mais tem lá? Será que é um lugar que só tem esse tipo de vídeo? Ou será que tem outras coisas? Ih, curiosidade, né? Matou o gato. Devia ter me matado também. Eu não queria ter criado esse vídeo aqui. Eu preferia não ter esse conteúdo na minha mente pra não existir esse vídeo. De início, eu tentei entrar na Deep Web pela Surface mesmo. Eu não sabia que era necessário ter o Tor Browser pra acessar a rede.onion. Então, eu dei meu jeito lá pra encontrar os negócios bizarros na Surface. Ah, e o pior é que eu encontrei muita coisa bizarra na Surface, tá? Você não precisa ir pra Deep Web pra encontrar coisa bizarra. Você buscar no Google, você encontra. Eu lembro que eu usava até um site chamado DuckDuckGo, que ele é tipo um buscador, tipo Google, só que ele não tem rastreio e ele não fica salvo no histórico, nem nada. Ele é totalmente anônimo. Pra quem tá pensando aí, ah, é só abrir a aba anônima do Google. A aba anônima não é tão anônima assim, tá? Mas o DuckDuckGo não é só pra isso, né? Inclusive, lá não tem publicidade, anúncio, não tem cookies. Indico. Muito bom. Aí depois ele me ensinou como se acessa, utilizando o Tor Browser, blá, blá, blá. E eu fui vasculhar um pouco mais dessa área obscura da internet. Procurando sozinho, é muito difícil de encontrar sites. Até tem lá o tal do Hide and Wiki, que é meio que um indicador de sites.onion. Mas ainda assim, é meio complicado, não dá tudo o que você quer. E eu acabei encontrando mais conteúdo dentro do Reddit. Eu encontrei um fórum lá que tinha uma lista, assim, de sites sobre o que que era o site. Ai, meu Deus, eu tô dando dica aqui demais, né? Inclusive, tem muita coisa no Reddit. Tem pessoas que dizem que ele e os chans são um meio termo da Surface e da Deep Web. Pra mim, não faz sentido algum, porque tá na mesma rede da Surface, então, né? Às vezes, vaza conteúdo da Deep Web pra esses locais, talvez. Talvez, mas eu prefiro não rotular assim. E depois que eu tive acesso a esses links, começou o trauma. E logo que eu entrei lá, eu já tive acesso a coisas que eu nem imaginava que o ser humano fazia. Coisa que eu nem imaginava que existia. E só de ver o que que dá pra comprar, o que dá pra fazer lá, o que tem de serviços lá, nossa, é muita coisa. Só de olhar o Black Market, eu já fiquei meio chocado com o que dá pra comprar. Ah, o Black Market é o mercado negro, então você pode comprar tudo lá. Tudo, sabe? Tudo! Tem um site de compras de órgãos clandestinos lá, que você pode especificar o tipo de órgão que você quer. E quanto mais você vai dando especificações, mais caro fica. Vai aparecendo o valor lá, mas o valor não é em real nem em dólar. É como se fosse numa criptomoeda. Eles trabalham com a carteira digital deles lá, que é própria da Deep Web mesmo. Eu nem lembro como que era, qual que era a cripto. Loja de Arma a rodo, você encontra lá, tipo, droga. Droga que eu não fazia ideia que existisse. E mostra o efeito, assim, é como se fosse, ó, essa droga se chama isso, e o efeito dela é isso, isso e isso. E tem site também de assassinos de aluguel. Tem um site que se chama Quick Kill. Que... Vamos deixar menos informações, né? Lá também tem muitos fóruns de assuntos diversos, assim, desde... Coisas positivas também, por exemplo, de tecnologias muito, muito avançadas, mas não convencionais. Até... Fóruns de canibais. Que rola uns negócios horríveis, velho, horríveis, mano. Ó, e o pior é que eu fui tão a fundo nesse negócio das comunidades dos canibais, porque eu fiquei curioso. Falei, como assim existe uma comunidade de canibais? O que que eles falam aqui, né? Mas meio que nessas comunidades existem encontros de canibais, onde pagam ou não pagam, ou é só uma... Uma permuta. Uma permuta de canibalismo, cara. Ou você marca pra ser comido, ou você vai comer. E eu tô falando no sentido literal, é a pior parte essa. E rola todo um encontro, como se fosse um jantar, assim, sabe? Luz de velas, talheres bonitos, assim, sabe? Douradinhos, prato bonito. E aí o cara deita lá em cima da mesa... Ai, meu Deus do céu. Tá, entendeu, né? Tem muito negócio de ritual lá. É horrível, dá medo pra caramba ver esses negócios de ritual. Boa parte deles eu não sei quão real é. Na verdade, boa parte dos vídeos que eu assisti lá... É tão bizarro, é tão bizarro... Que você se questiona assim, será que é real? Será que não é montagem, sabe? Pode ser, porque tem muita gente boa em fazer montagem. É tão além do normal que você começa a se questionar isso pra não querer acreditar que você tá vendo aquilo. Nossa, uma vez eu vi um ritual lá, que era tipo numa igreja. Não era exatamente uma igreja, mas um estabelecimento que parecia ser religioso e tal. E tinha um altar no meio e um cara com um bebê de colo. Ai, não vai dar pra falar sobre... Deixa eu tirar a parte pesada do vídeo e falar o que aconteceu no final. A cabeça do nenê tava nesse altar e eles estavam fazendo tipo uma reza assim, meio que um canto gregoriano. E a cabeça do bebê, que já não estava mais colada ao corpo, começou a fazer uns grunidos. Meio que como se estivesse respondendo ao que eles estivessem falando. Eu tô suando. E também tem os sites lá de coisinha de adulto, sabe? 18+, é... Conteúdo que não pode ser visto para menores. Que vocês sabem mais ou menos do que eu tô falando, né? Eu não quero falar tanta coisa pra evitar ao máximo do meu vídeo desmonetizar. E nesses sites lá tem coisa pesada. Coisa feia, assim, sabe? Que você não imaginou que alguém gostasse daquele tipo de coisa e você não imaginou que existisse possibilidade de fazer aquelas coisas sem morrer. Eu não vou detalhar, nem dar dicas, nem falar nada sobre, porque seria problemático. Mas lá tem um termo famoso chamado Red Rooms, que acontece uns negócios velhos do céu. E o pior dos vídeos que eu já vi na vida foi em um desses sites. Não foi nem em .onion, foi lá na Freenet. E foi muito horrível. Foi esse vídeo que me tirou da Deep Web, que eu falei, cara, por que eu tô vendo isso? Eu gostaria de desver, sabe? Só que não dá. É uma coisa que vai ficar na minha mente pra sempre. Eu juro que foi só curiosidade, gente. Eu ia clicando nas coisas que apareciam, né? Que eu não conhecia o nome e falava, mano, que termo é esse? Eu não sei o que é. Infelizmente, eu já rodei, assim, sites de conteúdos de adulto, assim, de A a Z, de categoria. E aí eu vejo uma categoria, de repente, num site que eu falo, mano, nunca ouvi falar desse termo. Eu não sei nem como seria a tradução em português dos termos que eu vi. Ah, vamos falar sobre outro assunto, porque esse assunto é estranho de falar, sabendo que um monte de gente tá assistindo. Mas tiveram coisas legais também que eu assisti lá. Por exemplo, o conteúdo de ufologia. Eu adoro ufologia, sabe? Coisa de OVNI, de ET. E tem muita coisa lá vazada, assim. Não sei se é real também, também pode ser montagem. Mas tem muita coisa lá, por exemplo, que vazou do Pentágono. E aí você vê lá as fotos, assim, muito realistas. E fica tipo, meu Deus, vídeo, sabe? Vídeo de OVNI, vídeo de cara mexendo em objeto que caiu do céu. Acaba, às vezes, vazando esse tipo de conteúdo pra surface. Só que a mídia não dá força pra esse tipo de coisas que vaza, né? Preferem vazar o que aconteceu com pessoas do BBB, porque dá muito mais grana do que vazar com esse tipo de conteúdo sigiloso, né? Inclusive, tem um canal, o canal da Carol Capel, que fala muito sobre esse tipo de coisa. E teoria da conspiração, um monte de coisa, assim. É muito bom o canal, muito bom mesmo. Inclusive, se um dia esse vídeo chegar em você, Carol Capel, parabéns pelo conteúdo. Muito bom! Ela tem o canal no YouTube, onde ela fala de coisas vazadas, de imagens, de aparições, assim. Teoria da conspiração a rodo, coisa de documento que vazou do Pentágono. Mas ela também tem um canal 2, que não é no YouTube, que ela consegue falar de forma mais livre sobre os assuntos que são mais pesados e que são tirados daqui do YouTube por ser assunto sigiloso. Bom, na Deep Web você também vai encontrar muita coisa que vazou de famosos. Às vezes eu fico me perguntando assim, será que os famosos têm noção que eles não têm privacidade nenhuma e que a vida íntima deles tá lá na Deep Web? Assim, todo tipo de famoso que você pode imaginar pode ser montagem? Pode ser montagem, mas é coisa muito bem feita que quando a gente tá assistindo a gente não desconfia de ser montagem, sabe? Ah, e o negócio mais falado, mais famoso da Deep Web, que são as bonecas humanas lá. Ah, eu voltando nos assuntos pesados. Oh, meu Deus! Mas, basicamente, essas tais bonecas humanas são crianças que são pegas, arrancadas aos membros, trocadas por próteses, são acostumadas àquele tipo de situações e estão vendidas pra esse tipo de intenções. É bem pesado, né? E aí eu, curiosão aqui, falei, não deve ser verdade isso. Deixa eu lá buscar e tentar simular uma compra pra ver se é verdade isso e se eu vou conseguir comprar, encontrar o tal site. Não conseguir encontrar o tal site e não acredito que seja verdade. Eu não duvido, mas eu não acredito que seja verdade. Porque senão teria um pouco mais de facilidade pra encontrar. Já que já tá em um lugar mais restrito, eu conseguiria, nas minhas fontes lá, ter encontrado o site específico. Mas eu não duvido que seja verdade, porque eu vi coisa pior do que isso que eu mencionei. Assim, bem pior. Gente, tem muito mais coisas que eu vi lá, muito específicas e muito horríveis. Eu não quero mencionar aqui, nem dar dica muito sobre o que é o assunto, porque eu não sei quão sensível o YouTube é com relação a isso. Mas eu espero que tenha dado pra entender a possibilidade da Deep Web. Mas o resumo de tudo isso, de toda essa experiência que eu tive lá, de todas as coisas boas e ruins e péssimas e horríveis que eu vi lá, é que não vale a pena. Resumidamente, não vale a pena, de fato. Agora na minha mente tem imagens que nunca serão esquecidas. Às vezes eu vejo coisas que rememoram coisas que eu vi lá, que eu não gostaria de lembrar. Então não valeu a pena. A nossa mente é tipo uma HD gigantesca que a gente pode encher de conteúdo que seja útil pra nossa vida. Então pra que consumir esse tipo de coisa que eu não vou usar pra nada e ainda pode me gerar problemas? Não tem o porquê você entrar lá. Tudo o que você precisa que esteja na internet, você vai encontrar na Surface. Até além do que o que você precisa. E mesmo na Surface. Você encontra muita coisa horrível na Surface, então não vai atrás desses conteúdos, sabe? Não tem o porquê. É aquele negócio de ego. Ah, eu consigo ver esse tipo de coisa e não vou ficar mal. Dane-se que você não vai ficar mal. Vai ficar na sua mente e não vai ter utilidade nenhuma, sabe? Sendo que você podia, sei lá, ler um livro ou ter uma experiência legal, conhecer alguém. Não olhar agora. Não vai olhar agora. Não faça isso. Bom, o vídeo fica por aqui. Me desculpem se eu falei coisas pesadas ao ponto de deixar vocês desconfortáveis. Mas é isso que tinha pra falar. É isso que foi uma pequena parte da minha experiência que ainda é possível relatar aqui pra vocês. Se você achou interessante esse desabafo aqui sobre a Deep Web, deixa um likezinho pra ajudar meu trabalho. Se você não gostou desse vídeo, deixa um xingamento com pelo menos três palavrões e um dislike. E até a próxima experiência. Aqui, por exemplo, é o pior site que você pode encontrar. Logo a entrada... Meu Deus. Não vai dar pra mostrar. Mudar a interface pra quê? Colocar essa imagem logo. Que horrível, velho. Caraca. É, deixa pra lá. Ai, terminei. Nunca mais vou falar desse assunto na internet. Pelo amor de Deus. Tô suado aqui. Meu Deus. Puta, mano. O bagulho tá sujo aqui, meu. 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 Obrigado.